Nintendo Ban E no vídeo de hoje vamos falar sobre a atualização 910 da Nintendo Incluindo que já tem desbloqueios para ela Então estou utilizando a nova versão beta aqui do SXOS 2.9.3 Muita gente falou, puxa, pela primeira vez na vida o SXOS saiu na frente do Atmosphere, né? Não, na verdade o SXOS sempre copia o Atmosphere, eu gosto muito do SXOS Acho o melhor desbloqueio que tem, é o que eu uso nos meus três consoles, tá? Só que, verdade seja dita, eles copiam tudo que o Atmosphere tem e põem alguma coisinha a mais Então o Atmosphere, o Sires, ele pôs as keys dessa firmware 910 de tarde na internet E porque, acho que ele é uma pessoa sozinha, devido ao tempo, ele foi postar um Atmosphere desbloqueável Um compatível com a 910 à noite E a SXOS já pegou as keys que eles puseram e deu, acho que era uma mudança pequena Conseguiram levantar o SXOS antes Só que pode ter certeza, tá? Se o Sires não tivesse postado as keys e tivesse deixado só para lançar o Atmosphere novo de noite O SXOS só ia lançar o seu no outro dia Então, como sempre, Atmosphere sempre na frente Não é porque eu gosto de uns bloqueios que eu vou pôr panos quentes Ou ficar desmerecendo o Atmosphere que realmente é o pai de todos Então, vamos ver aqui o que não está funcionando O que eu não consegui achar funcionando foi apenas aquele SX Loader Então, quando eu clico num jogo XCI, para que ele não precise entrar no álbum Ele não está funcionando Então, isso aí esqueça Eu acessei HD Externo, tá? Esse jogo aqui foi rodado direto do HD Externo, tá? E funcionou perfeitamente Aqui eu não vou rodar do HD Externo, porque eu estou na DOC, mas fazendo uma captura, tá? Vamos ver aqui, ó, Legendas Externas Então, eu vou começar o jogo, vou fazer um corte E vou deixar bem rápido só para a Nintendo não me pegar nesse vídeo Então, jogo em português Beleza, deixa eu fechar rapidinho aqui, senão a Nintendo me pega Esses aqui são jogos que já estavam no videogame Estão instalados na 901 Vamos só testar para ver se continuam funcionando Ó, então, jogo funcionando, tá? Estou tendo muito problema com direitos autorais Passa um tempo o vídeo é impedido, ser exibido Então, eu não vou deixar muita imagem de jogo, né? Daí assim a gente consegue que esse vídeo dure por muito, muito tempo Ó, então, mais um jogo funcionando, tá? Então, lógico, tem que testar mais, tá? Muito jogo ainda para ver se está bom Vou ficar com esse 910 e esse beta do XOS 293 no meu console aqui do canal Então, vai ter bastante tempo para testar E agora vamos ver se os jogos XCI estão funcionando, né? Já mostrei que do HD o externo o XCI funciona Então, vocês já sabem, né? Continua funcionando Então, infelizmente, tem que voltar no álbum Agora escolhi o jogo, né? Aquele SX Loader, né? Não existe mais, né? Não funciona mais para essa versão Ah, e detalhe Já consegui aqui o áudio em português, tá? E as DLCs para ter o Rogue também Então, já áudio em português Acho que já estava disponível Só como aquele dia foi corrido Eu peguei esse jogo meio correndo só para postar para o canal E eu acabei não pegando o áudio Acabei conseguindo no outro dia de manhã Então, reparem que eu já tenho agora, né? O Assassin's Creed Rogue É uma DLC de 7 GB, né? Que você tem que instalar para baixar o jogo Vamos agora em idiomas E lembra que antes estava tudo para fazer o download Agora eu já tenho português brasileiro, né? Também é uma DLC à parte Acho que tem 300 e poucos MB Vou confirmar aqui Ele vai reiniciar o jogo Assim que eu confirmar Então, o áudio já está em português Vamos dar uma testada aqui no Black Flag Estão vendo que o áudio está em português Das falas, né? Deixa eu alcançar aqui o timão Recebemos bastante dano, mas resistirei Eles têm ajuda chegando à briga, Capitão Pronto para atirar, Capitão Fogo, põe-se a água Atira aí, por ele tem mais de mal Estão sozinhos, de novo para atirar, de novo Fogo Acho muito legal os áudios aí Oh, navio forte, hein? Estou dando um monte de tiro aí E o Rogue é a mesma coisa As falas vão estar em português Só que as cutscenes vão estar sem áudio Mesmo pôndo em inglês, continua sem áudio Então está faltando alguma DLC Mas dá para jogar Então aqui é a mesma coisa, né? O Assassin's Creed e Black Flag também A parte onde tem cutscene Fica só o texto em português E fica sem áudio Eu cheguei a pôr em inglês Achei que ia ficar em inglês Essa parte também fica mudo Mas o áudio dos personagens Sabe? Enquanto você está jogando E tem pessoas falando Esse sim Ele fica o áudio de acordo Com o que você escolhe Em inglês ou português Então ainda está faltando O DLC Assim que ficar disponível Eu trago aqui para o canal Para mostrar para vocês Mas dá para jogar, né? Fica meio estranho Se for um jogo que você já conhece Você já sabe a história E de core Não vai fazer tanta falta Quem quiser de repente Ter uma experiência mais completa É só esperar alguns dias Que eu acho que já vai sair Essa DLC de áudio Que está faltando Que é só para as cutscenes, né? Mas ó Vocês vão ver então Que está tudo mudo E a hora que eu chegar perto Do personagem As cutscenes vão continuar Sem som Mesmo eu pôr no inglês E a hora que A gente O personagem falar Alguma coisinha Você passar perto De pessoas, né? Como no Black Flag Você vai conseguir Escutar o áudio em português Está vendo? Está falando aqui Em português Só que a hora Que eu tentar matá-lo Que daí ele é meu amigo Daí nessa parte Vai ficar muda Não importa qual áudio Eu coloque O original em inglês Ou baixado Aqui em português Então está faltando Ainda alguma coisinha Aqui do jogo Deixa eu pular aqui, né? Que fica só a legenda Ainda bem que tem a legenda, né? E agora vamos Acompanhá-la aqui A imagem está muito linda Nem parece que é O Nintendo Switch, né? Achei que Mandaram super bem, né? Mas isso são negócios Não te dizem respeito Deixa eu pegar aqui Acho que é o salto da fé, né? Daí eu dou aquele geral Aqui no mapa E daí eu mudo Deixa eu sincronizar aqui Depois eu faço O salto da fé E encerro aí Jogo lindo, né? Então, olha A áudio, né? E as DLCs pro Rogue Disponíveis, né? Em português Está faltando O áudio ainda Não importa o idioma Das Das Codicinas, né? Mas quem fez aí Comigo Desbloqueio Ou comprou um cartão Ou comprou um videogame É só me pedir Que eu já passo aí Do jeito que está Esse agora Quem pediu pra mim No sábado Que eu tinha passado Só o jogo Sem o Rogue Sem essas falas Em português É só me pedir Que eu passo a parte Que ficou faltando Então vamos encerrar Em grande estilo, né? É isso aí Então, espero que tenha Gostado do vídeo Então, tem que testar Mais um pouco Jogos, né? Porque a outra parte Está perfeita Testei Homebrews Os que eu uso Que eu já tenho No meu pacote Funcionando todos Perfeitamente, né? Então, pelo que vi Está igualzinho O que estava na 901 Então, espero que tenha Gostado do vídeo Um abração a todos E até o próximo Testei Homebrews Testei Homebrews Testei Homebrews Testei Homebrews